Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Sexto, bem, a partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1809 de hoje, quarta-feira, 7 de dezembro de 2011, vamos às notícias. Piso de Jornal sobe e vai ter novas faixas para salários. Do Banco dos Réus para Malhação, você vai saber a respeito de Adriana Almeida, viúva da Maxen. O comparsa de Nen é preso, com mais 8 na Zona Oeste. Na coluna terá notícias de Regina Rito, René Griselda, o amor é lindo. Estas e outras notícias de capa de um dia, você vai saber junto a algumas notícias do site ofuxico e com algumas notícias do site protege-beus-fins.com.br. Os seus da coleção Filmes e Saúde estão na página 19 do seu Jornal Ultimo. Ok? O Jornal André Amorim começa agora. Estas e outras notícias do Silmes e Saúde vão mais no Jornal André Amorim, que já está lá, pra você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, um real e vinte centavos. Isso mesmo, um real e vinte centavos. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro. Dois reais e quarenta centavos. Isso mesmo, dois reais e quarenta centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra mais. Uma experiência inesquecível. Quem quer um rareburger? Quem quer um rareburger? Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Graça. O Governo de Deus na Terra. Sede Nacional, Rua Barão do Correntio, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. CEP 20715-003. E o telefone é o Zé Operador 21-24-61-0. Tecla 1, atendimento. De segunda a sexta. Das 10h às 6h da tarde. Tecla 2, gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica. Reuniões, sexta-feira, 7h30 da noite e domingos às 10h da manhã. E o e-mail, brasil.com e o site www.cagbrasil.com. Receba sem limites porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Mas quando o governo de Deus se estabelezca sobre esta nação, sobre toda a terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Meta Científica na Metropolitana AM 1090 KHz no seu daio, de segunda a sexta, das 4h às 5h da tarde. Ou então no site www.metropolitana1090.com.br. Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Madrugada com Jesus Cristo Homem na Rádio Metropolitana AM 1090 KHz, Rio de Janeiro. Diariamente, da meia-noite, às 5h da manhã. Ou no site www.metropolitana1090.com.br. Programa A Ciência de Deus do Ministério Crescente e Graça de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AM 830 KHz. Sábados, da uma, às duas da tarde. Ou então no site www.tropical830am.com.br. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Minha Dinha Frases para o túmulo Espírita, volto já. Internauta www.aquijais.com.br. Agrônomo Favor Regar o solo com um negovão Evita vermes Alcoólatra Enfim, sóbrio Arqueólogo Enfim, fóssil As notícias, por favor. 28 E agora no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Piso Regional sobe e vai ter novas faixas para salários. Além de reajuste de 27,5%, trabalhadores apresentam hoje proposta que reduz de 9 para 6 as atuais faixas de piso. Com isso, a empregada doméstica passaria a receber R$ 845,00 em 2012. Na página 21 do dia, veja como ficam os outros salários. Do Banco dos Réus para a Malhação, Adriana Almeida, viúva da Mega Sena, retoma a rotina e vai à academia após ser absolvida da morte de René Sena. Ministério Público usará ligações telefônicas feitas por ela para recorrer. Detais na página 10 do dia. Na coluna do informe do dia, na página 8, de Fernando Molica, governo do Estado planeja subsidiar barcas para impedir o aumento das tarifas. Na página 27, na Seção País, reajuste Sérgio Cabral Filho se estende a coronéis e delegados. Na página 14, com parça de Nen é preso com mais 8 na Zona Oeste, polícia civil flagra na Vila Vintém, fugitivos da Rocinha e duas refinarias de drogas. Na página 29 do dia, Lula recebe a visita da presidenta... As definições de vírus foram atualizadas. Obrigado por me interromper. Agora eu vou continuar a notícia. Lula recebe a visita da presidenta Dilma. Antes, ela se irritou com o protesto de uma estudante. Detais na página 29 do dia. Na página 25, na coluna do servidor, veja as escolas de difícil acesso, onde o professor terá bônus de 300 reais. Na página 43, na Seção O Dia D, Bailarino de São Gonçalo, Brilha no Cirque de Soleil e, relembra, passado pobre. Na página 40, na Seção O Dia D, Thalita Rebouças lança livro com o ponto de vista de pais de adolescentes. Na página 47, na coluna de Regina Rito, René Griselda, o amor lindo. Chefe de cozinha se queixa da mulher víbora para a milionária. Derre-se em elogios e os dois se beijam em fina estampa. Emporio, riquezas, luxos e extravagâncias construídos por sacerdote pedófilo para silenciar suas vítimas. Fernando Caradima Sacerdote pedófilo, Fernando Caradima, construiu um poder de dinheiro e propriedades para calar os abusos sexuais a jovens. Comprava o silêncio de suas vítimas, pagando-o a universidades, apartamentos luxuosos. Usou o mesmo modo de operar do outro sacerdote pedófilo, Marcial Maciel. E agora, as notícias do site Ovo Chico. Boa noite e até breve, diz Fátima Bernardes em despedida no Jornal Nacional. A jornalista e William Bonner deram as boas-vindas à Patrícia Poeta. Fátima Bernardes sentou pela última vez na bancada do Jornal Nacional da Globo na noite desta segunda-feira, dia 5. Em uma edição especial, a jornalista e seu marido e companhia de bancada, William Bonner, deram as boas-vindas à Patrícia Poeta, que, a partir de ontem, terça-feira, dia 6, começou a apresentar o TeraJornal. Ao receber a Patrícia, William perguntou se a jornalista estava nervosa com a sua estreia. Estou com aquele famoso friozinho na barriga, sabe? Disse a jornalista, que um dia foi a garota do tempo do Jornal Nacional. Programa de Fátima Bernardes substitui o TV Globinho. Sempre simpático, Bonner tentou acalmar Patrícia, dizendo que até mesmo apresentadores como Cid Moreira ficaram nervosos ao entrar ao vivo no JN. Uma vez, eu perguntei ao Cid Moreira quando ele parou de ficar nervoso para apresentar o JN, e ele me disse que nunca, disse Bonner. Para marcar a data, a produção do Jornal Nacional preparou uma mini biografia das duas jornalistas. A de Patrícia foi a primeira série de vida, e mostrou que a jornalista estreou no TeraJornal em 1999 como garota do tempo. Com a narração de William Bonner, o vídeo de Fátima mostrou a jornalista no começo da carreira, em 1987, como apresentadora da RJTV. Além da evolução do jornalismo, a mini biografia também exibiu a mudança física de Bernardes com o passar dos anos. Antes de encerrar o Jornal Nacional, Bonner brincou e pediu para que a produção dividisse a tela e fez a sua famosa pergunta. Onde você está? Ou onde está você no ano que vem, Fátima Bernardes? A jornalista entrou na brincadeira e respondeu como se estivesse longe dele. Olha, William, eu estarei aqui na Tela Globo com o programa que é meu e me deu muito orgulho. Não vai ser fácil, mas eu estou muito feliz e tenho certeza de que esse programa foi aceito devido à confiança que vocês, público, têm em mim. Queria desejar boa sorte a Patrícia, que vai ter um chefe muito competente e generoso, disse a aprisionadora, refiando-se ao seu marido. Antes de encerrar o jornal, Fátima disse aos téspectadores que em breve se encontrariam de novo. Boa noite e até breve, disse Fátima em sua última participação com uma presença do Jornal Nacional após 14 anos. E agora, a última do Jornal André Amorim. A última do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Rihanna manda mensagem a Britney Spears. A cantora festejou Britney em seu aniversário. Britney Spears completou 30 anos na sexta-feira, 2 de dezembro. E recebeu não só o carinho de seus filhos, fãs e seguidores, como também de várias celebridades, incluindo a cantora Rihanna. A estrela de R&B mandou uma carinhosa mensagem pelo Twitter à artista. Feliz aniversário, arroba Britney Spears. Te amo, manifestou. Rihanna disse no passado que é uma grande fã de Spears e que sempre se inspirou nela no início de sua carreira. Além de ter festejado seu aniversário, Britney Spears fez também o próximo fim de sua longa turnê. Neste fim de semana, ela se apresentará no México. Muito obrigado e até mais. Fui. Até mais. Tchau. 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 Tchau.